Beto Silva, o romantismo baiano Foi na primeira vez que eu te vi Logo me cantei com seu olhar Depois de algum tempo a gente ficou Logo você quis de mim se separar E um coral algo disse que acabou Disse que já tem um novo amor E não podia me amar O tempo passou e eu te querendo Logo você foi me percebendo E veio comigo ficar Sei que não vou mais te esquecer O meu coração só quer você Vem me tirar dessa solidão Toma nota do meu coração Agora que tenho você Juro vim aqui te prometer Que não vou mais perder você Pra ninguém Vou convidar meu amigo, meu irmão, o rosto do Brasil Pra fazer comigo aqui essa moda linda Deixa comigo meu irmão Beto Silva Foi na primeira vez que eu te vi Logo me cantei com seu olhar Com seu olhar Depois de algum tempo a gente ficou Logo você quis de mim se separar Deu fora depois disse que acabou E disse que já tem um outro amor Que não podia me amar O tempo passou e eu te querendo Logo você foi me percebendo E veio comigo ficar Sei que não vou mais te esquecer O meu coração só quer você Vem me tirar dessa solidão Toma conta do meu coração Agora que tenho você Agora que tenho você Juro vim aqui te prometer Que não vou mais perder você Que não vou mais perder você Pra ninguém Sei que não vou mais te esquecer O meu coração só quer você Vem me tirar dessa solidão Toma conta do meu coração Agora que tenho você Juro vim aqui te prometer Juro vim aqui te prometer Juro vim aqui te prometer Que não vou mais perder você Pra ninguém Valeu meu amigo Beto Silva Beto Silva O romantismo baiano segura Coração vem apaixonar Coração vem apaixonar Música O romantismo baianolation E agora que tenho você Madrugada solidão Se a força do meu coração Que me obriga procurar por ela Ligo pro seu celular A secretária diz que não está Pessoa aumenta mais a solidão Saio a te procurar, nas ruas, na praça, em qualquer lugar Mas não tem jeito não, coisas bonitas tenho pra falar Que pena que ela não quis me escutar, a voz que sai dentro do meu coração Quarenta graus de amor, agora está no meu peito E procuro não ter jeito, o que fazer da solidão, coração Quarenta graus de amor, delirando por você Me ensino um jeito de te esquecer, tô delirando com quarenta graus de amor Madrugada a solidão, se afossa do meu coração E me obriga a procurar por ela Ligo pro seu celular, a secretária diz que não está Isso aumenta mais a solidão Saio a te procurar, nas ruas, na praça, em qualquer lugar Mas não tem jeito não, coisas bonitas tenho pra falar Que pena que ela não quis me escutar, a voz que sai dentro do meu coração Quarenta graus de amor, agora está no meu peito E procuro não ter jeito, o que fazer da solidão, coração Quarenta graus de amor, delirando por você Me ensino um jeito de te esquecer, tô delirando com quarenta graus de amor Quarenta graus de amor, agora está no meu peito E procuro não ter jeito, o que fazer da solidão, coração Quarenta graus de amor, delirando por você Me ensino um jeito de te esquecer, tô delirando com quarenta graus de amor A gente conversar E afinal Beto Silva, o romantismo baiano Segura meu amigo Luiz aí, do Piauí Em cada canto da parede, ainda existe uma lembrança sua Camarão daquela rede, que a gente deitava ainda continua Já não acendo o abajor, pra não lembrar os momentos de amor Sobre a cama coberta azul, ainda está do jeito que você deixou No peito o coração reclama, e quanto mais reclama, a saudade aumenta Parece que vou explodir Parece que vou explodir, eu não vou resistir, o peito não aguenta Se sai o frais parecer, tudo lembra você, parece castigo Que droga de situação, em meio a multidão, eu estou perdido Que droga de situação, em meio a multidão, eu estou perdido Assim não dá, não vou suportar, não tem condição Estou fazendo apelo, tendo pesadelo de alucinação Assim não dá, não vou suportar, não tem condição Estou fazendo apelo, tendo pesadelo de alucinação Em cada canto da parede, ainda existe uma lembrança sua Na varanda aquela rede, que a gente deitava ainda continua Já não acendo o abajur, pra não lembrar os momentos de amor Sobre a cama coberta azul, ainda está do jeito que você deixou No peito o coração reclama, e quanto mais reclama, a saudade aumenta Parece que vou explodir, eu não vou resistir, o peito não aguenta Se saio pra esparecer, tudo lembra você, parece castigo Que droga de situação, em meio a multidão, eu estou perdido Que droga de situação, em meio a multidão, eu estou perdido Assim não dá, não vou suportar, não tem condição Estou fazendo apelo, tendo pesadelo de alucinação Assim não dá, não vou suportar, não tem condição Estou fazendo apelo, tendo pesadelo de alucinação Assim não dá, não vou suportar, não tem condição Estou fazendo apelo, tendo pesadelo de alucinação Assim não dá, não vou suportar, não tem condição Estou fazendo apelo, tendo pesadelo de alucinação Você chegou E foi tomando conta do meu mundo Vivi mil emoções em um segundo Foi demais pra mim Fui me acostumando a esse louco amor E agora já nem sei mais quem eu sou É como uma droga que eu preciso pra viver É a minha vida, dependência do meu ser Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero Quero Preciso dele toda hora em mim Droga Seu amor é uma droga Seu amor é uma droga Mas eu quero Quero Preciso dele toda hora em mim Beto Silva O romantismo O que eu preciso Que eu preciso pra viver É a minha vida, dependência do meu ser Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero Quero Preciso dele toda hora em mim Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero Quero Preciso dele toda hora em mim Droga Seu amor é uma droga Mas eu quero Quero Preciso dele toda hora em mim Droga Seu amor é uma droga Seu amor é uma droga Seu amor é uma droga Mas eu quero Quero Preciso dele toda hora em mim De uma cigana leu a minha mão Tudo que eu preciso Só você pode me dar Beto Silva O romantismo baiano Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é um grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Pra sempre Coração 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 Beto Silva, o romantismo baiano. O que será que está acontecendo? Eu não consigo entender. Talvez você esteja me aprontando, E eu aqui me acabando. Beto Silva, o romantismo baiano. Beto Silva, o romantismo baiano. Sinto que ainda te amo, O teu cheiro ainda está no meu quarto. No travesseiro, o quarto fio do seu cabelo No visor do celular, o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Claramente disse é o fim da nossa história Só acreditei quando vi você Arrumando a sua mala E a fornecida saiu me xingando Pela porta da sala Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai! Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Música Mas ela vai quebrar a cara Arrepia coração brasileiro Música Sinto e ainda te amo O teu cheiro ainda está no meu quarto No travesseiro, o quarto fio do seu cabelo No visor do celular, o seu retrato Você me disse adeus e foi embora Claramente disse é o fim da nossa história Música Só acreditei quando vi você Arrumando a sua mala Música E a fornecida saiu me xingando Pela porta da sala Música Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai! Ah, se vai! Ainda vai implorar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Música Mas ela vai quebrar Mas ela vai quebrar a cara Ah, se vai! Ainda vai implorar Tentando voltar Tentando voltar Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Música Mas eu não vou aceitar A boca de rir É a mesma de chorar Música Beto Silva O romantismo baiano Música Portal do Marrocha Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me faz Não era pra eu te amar Música Ah, meu amor Que raiva que me dá Música Madrugada é solidão Parece que tá vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Música Dizem que a barra é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Acaba de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Música Música Não deu certo uma vez Música E nunca mais vai dar Música Depois do que me faz Música Não era pra eu te amar Música Ah, meu amor Que raiva que me dá Música Madrugada é solidão Parece que tá vindo alguém Virou alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Música Dizem que a barra é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Acaba de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar E essa vai especialmente pra todas as meninas do Brasil e do mundo Beto Silva O romantismo baiano Música Menina Não me olhe assim Assim você me deixa sem saída Menina Olhe bem pra mim Não vê que eu não sou pra sua vida Eu tenho um coração Eu tenho um coração Não sou brinquedo não E nem ator de capa de revista Oh, menina Você diz pra mim O amor não tem idade nem medida Que é bom aproveitar Que é bom aproveitar Até quando durar Pra se sentir Que está de bem com a vida Não pense que assim eu brinco com você Eu sei que sentimento não dá pra escolher Mas se pensar direito você vai saber Que não sou homem pra você Essa experiência me faz resistir Nessa vontade louca de te abraçar Meu medo é que você não possa compreender Que entre nós não pode ser Não olhe assim Não olhe assim pra mim Não olhe assim pra mim Não olhe assim Não sou tão forte assim Não olhe assim Não sei se sou capaz E te amar O papel de um bom rapaz Você merece mais Não pense que assim eu brinco com você Eu sei que sentimento não dá pra escolher Mas se pensar direito você vai saber Que não sou homem pra você Essa experiência Essa experiência me faz resistir Nessa vontade louca de te abraçar Meu medo é que você não possa compreender Que entre nós não pode ser Não olhe assim Não olhe assim Não olhe assim pra mim Não olhe assim Não olhe assim Não sou tão forte assim Não olhe assim Não sei se sou capaz E te amar, papel de um bom rapaz, você merece mais Portal do Arrocha, ponto com ponto BR, o site oficial do Arrocha É pra se apaixonar, Beto Silva ao vivo, linda Eu queria tanto te dizer, do fundo do meu coração Menina, eu sei que é você, a minha preferida, o amor da minha vida Linda, não deixa eu chorar, eu quero te amar, pra toda minha vida Eu quero esse amor, o maior do mundo, por todos os segundos que eu vou viver Eu quero esse amor, que controla a gente, que é bem diferente, dos que eu posso ver Menina, meu coração está certo, quero te amar pra sempre, ter você por perto Linda, a minha felicidade, a imagem do amor, a minha cara a metade Menina, você é meu mundo, o amor que veio pra ficar, por todos os segundos Eu quero esse amor, o maior do mundo, por todos os segundos, que eu vou viver Eu quero esse amor, que controla a gente, que é bem diferente, dos que eu posso ver Beto Silva, o romantismo baiano Beto Silva, o romantismo baiano Eu quero esse amor, o maior do mundo, por todos os segundos, que eu vou viver Eu quero esse amor, que controla a gente, que é bem diferente, dos que eu posso ver Eu quero esse amor, o maior do mundo, por todos os segundos, que eu vou viver Eu quero esse amor, o maior do mundo, por todos os segundos, que eu vou viver Que é bem diferente, dos que eu posso ver Beto Silva, o romantismo baiano Eu já tentei de tudo pra te esquecer, mudei até de cidade pra não mais te ver Mas juro que eu não consigo ficar sem você Tá sempre faltando carinho, está faltando amor Quero ter seu beijo, seja onde for Só Deus sabe agora como estou Eu já estou cansado, eu já estou cansado, quero ter você pra andar no meu caminho Eu já não aguento tanta solidão Sei que fui errado e não paguei pra ver E quando a gente terminar, será fácil esquecer, mas deu tudo errado, eu quero saber O que me empreende a você Será que foi seu beijo que me fez o seu jeito gostoso de fazer amor Será que me deixa louco, apaixonado Será que dessa vez eu me enganei E deu tudo errado, aquilo que pensei Em vez de te esquecer, me apaixonei Eu já estou cansado, eu já estou cansado de andar sozinho Quero ter você aí pra andar no meu caminho Eu já não aguento tanta solidão Sei que fui errado e não paguei pra ver Se quando a gente terminar, será fácil esquecer Mas deu tudo errado, eu quero saber O que me empreende a você Será que foi seu beijo que me fez o seu jeito gostoso de fazer amor Que me deixa louco, apaixonado Será que foi seu beijo que me fez o seu jeito gostoso de fazer amor Que me deixa louco, apaixonado Será que dessa vez eu me enganei E deu tudo errado, aquilo que pensei Em vez de te esquecer, me apaixonei Beto Silva Beto Silva O romantismo baiano É isso aí galera Beto Silva ao vivo Da Bahia para o mundo Quando o amor passar Na hora de terminar Qualquer sentimento é por obrigação Transa só por transar Pensamento noutro lugar Um beijo na boca Um beijo na boca Não tem mais paixão O corpo não mente A alma não sente Não sabe como enganar No espelho dos olhos Tá escrito não vai Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois Pena que tudo foi tempo perdido Transa só por transar Pensamento noutro lugar Um beijo na boca Um beijo na boca Um beijo na boca Não tem mais paixão O corpo não tem mais paixão A alma não sente A alma não sente Não sabe como engana No espelho dos olhos Tá escrito não vai Só o silêncio ficou entre nós A indiferença calou nossa voz A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu Só a tristeza sorriu pra nós dois Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra depois Pena que tudo foi tempo perdido Pena que tudo foi tempo perdido Só a tristeza sorriu pra nós dois Pena que tudo foi tempo perdido A indiferença calou nossa voz O nosso amor foi ficando esquecido Só a tristeza sorriu pra nós dois A felicidade ficou pra nós dois A felicidade ficou pra depois Pena que tudo foi tempo perdido Não foi bem assim Eu só sei te amar Ah, 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 ah